As declarações, vamos dizer assim, de senadores reclamando do prazo que a Câmara dá para o próprio Senado para analisar principalmente as medidas provisórias enviadas pelo governo. Então eles reclamaram que é constante essa falta de tempo dada pelos deputados para análise dessas medidas provisórias. Isso depois que a gente teve a aprovação do texto do projeto Mover, que tem um trecho que trata da chamada taxa das blusinhas. Esse texto foi enviado próximo ao prazo de perder a validade, o que fez com que o Senado afirmasse que não tem como analisar esses projetos dentro do que determina a legislação. Essa reclamação não é nova e por isso o Senado voltou a pedir que mudanças sejam feitas para que as duas casas do Congresso Nacional tenham prazos iguais nos debates sobre os projetos de autoria do governo. A gente lembra que nos últimos dias os senadores precisaram correr contra o tempo para aprovar, por exemplo, o texto que trata do reajuste de diversas categorias do serviço público justamente porque essa medida provisória enviada pelo governo perderia a validade. E durante essa sessão, a gente lembra que o Senado exatamente por esse motivo não conseguiu aprovar o texto do Mover que trata de incentivos ao setor automotivo, mas que trouxe também trechos estranhos à matéria, justamente a taxação de 20% sobre as compras internacionais de até 50 dólares. A gente tem um trecho aqui da sessão de votação no plenário, quando o senador Davi Alcolumbre, que é um possível candidato à presidência do Senado, afirmou que a insatisfação com o tema, com essa falta de tempo, é geral. Vamos ouvir agora. Que a Câmara dos Deputados usa o tempo todo para fazer e a gente volta para o Senado ouvindo o apelo do líder do governo e do relator da matéria, por conta do prazo. E todo tempo o enfrentamento e o Senado é 48 horas, é 24 horas, é 36 horas e aqui fica os senadores. Se procurar com os 81, presidente, os 81 senadores têm uma insatisfação em relação a esse prazo e está demais já. Pois é, a gente lembra que depois da última sessão conjunta entre deputados e senadores, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, lembrou que esse projeto que trata do mover só será analisado na semana que vem, justamente por falta de tempo. E defendeu também que o debate é necessário para evitar que o Senado seja apenas uma casa carimbadora dos projetos da Câmara. Assim que são editadas, a gente lembra que as medidas provisórias, assim que são editadas pela Presidência da República, tem força de lei, mas precisam ser analisadas tanto pela Câmara quanto pelo Senado em um prazo de até 120 dias e após isso, após esse tempo, perde a validade, que é justamente a reclamação do Senado em relação a esse assunto, pessoal. Valeu, muito bem, obrigado.